Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Vamos te trazer a nossa mãe de volta. Nós pagamos o preço, pois ela já estava morta. Então leve o meu braço, perna o coração. Mas eu tô te implorando, devolva meu irmão. Depois daquele acidente eu nem queria viver. Fui imprudente achando que tudo ia se resolver. Eu falhei, e agora eu posso ver. Eu juro que eu vou recuperar o que viemos a perder. Então nós vamos! Atrás da pedra filosofal, até o inferno vamos encontrar. Queimamos nossa antiga casa, até mais para onde voltar. Nós conhecemos alquimista muito respeitado. Ele criava quimeras capazes de falar. Vimos ele fazer o pior dos anos. Como pode usar sua própria filha para transmutar? Não sou igual você. Não nos compare assim. Você usou sua filha para a fama não cair. Achei que as gotas da chuva iam aliviar. Nem mesmo a criança inocente eu consegui salvar. Essa dor em meu peito. Eu não quero mais sentir. Eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Até recuperar seu corpo eu não vou morrer. Mesmo que eu perca outra perna ou meu outro braço. Eu vou fazer o impossível para reverter. Eu sou alquimista de aço. Somos irmãos, nós somos apenas humanos. Que segue errando, vivendo e sempre pecando. No ciclo errôneo, sendo incapazes de proteger todos aqueles que um dia já amamos. O assassino de alquimistas agora que é minha cabeça. O seu desejo de vingança só traz ciclos de tristeza. Então Scar, você pode me matar. Mas quero que prometa que no meu irmão você não vai encostar. Aonde você quer chegar? Mas que perguntas são essas? Claro que você é humano, lembre do nosso passado. Não desconfie das lembranças, nem mesmo da minha promessa. Pois se eu disse que eu vou conseguir é porque eu cumpro o que eu falo. A verdade não aparece sobre a pedra filosofal. Feita com humanos vivos e criada a partir do mal. Então eu quero que prometa para mim que nenhum de nós dois vamos usar essa tal calamidade. Eu não desejo me salvar se for assim. Pois não tem sentido salvar um pra matar milhares. Ao usar alquimia proibida eu voltei pra verdade. Eu vi o corpo do meu irmão trancado sem sua chave. Então Alfonso, escute aqui. Eu vou voltar aqui por você. Está me ouvindo? Então aguarde mais um pouco e eu volto aqui. Eu tô implorando, por favor, espere por mim. Espere por mim. Essa dor, pra sempre vou carregar. Recados, não podem se reparar. Até recuperar seu corpo eu não vou morrer. Mesmo que eu perca outra perna ou meu outro braço. Eu vou fazer o impossível para reverter. Eu sou alquimista de aço. Esse ciclo de matança nunca vai acabar. Um índio é baixo de sua arma. E pense em agirar. Depois disso tudo meu pai retornou. Eu quero o que respondam de vocês. Teve se tivesse pra gente. E quem sabe impedisse que a nossa mãe no fim adoece. E se você é o culpado do que acontece. Eu quero a resposta do porquê sumiu. Você não sabe o quão difícil foi o nosso caminho. Sim. Um ser artificial criado em um frasco. Se denomina pai dos sete pecados presentes. Pode absorver Deus. Não mudará o fato. Com você de agora e de antes não são diferentes. Pode socar até o fim. Eu não dependo da alquimia pra vencer. O meu irmão deu sua vida. Então aqui. Eu já não tenho mais direito de desistir dessa luta ou de morrer. Pra meu irmão retornar. Última troca eu farei. Leve minha própria alquimia. Devolva quem mais amei. Eu prometi pra ele que eu não ia usar uma vida humana só pra nos salvar. Então verdade. Sei a resposta. Pegue o poder que eu tenho. Mas levou uma força agora. Eu prometi. É muito rápida. É muito sério. É muito sério. Legenda por Sônia Ruberti